E aí galera, beleza? Darkas Caçador aqui de novo mano, pra mais um episódio da série Caçador E dessa vez, a gente vai caçar monstros Pois é galera, pra quem não conhece a série Caçador aqui no meu canal mano Basicamente eu pego umas armas ultra realistas, ó, igual essas daqui mano E vou caçar alguma criatura ou algum animal E dessa vez, a gente vai caçar alguns monstros galera Mas tá, mas que tipo de monstros são esses? Mano, é tipo, tem uns bichos muito esquisitos e tem até a grana galera Sim, aquela vovózona lá mano, e tem até o diabo E aí mano, eu tô nessa vila aqui ó, tá assombrada agora mano, tá cheia de monstros E a gente vai usar essas armas ultra realistas pra gente caçar esses monstros Então se você gostou da ideia, já achou o vídeo legal mano, já deixa o like Se inscreve no canal que tem muitos vídeos aí, vindo por aí, beleza? Hoje não! E mano, olha só as armas que eu tô aqui galera, eu tô com esse revólver aqui muito insano mano Tem oito balas galera, e mano esse revólver, esse revólver, esse revólver Fala direito rapá! Esse revólver com certeza é muito bom galera Tô aqui também com essa escopeta, essa espingarda mano Essa aqui também é muito top e dá muito dano galera E também é claro, uma P90 pra ataque corpo a corpo, que dá muitos tiros, ela é muito, muito boa nisso E tô com essa arma aqui, que é nova aqui no mod mano, que também é muito insana Se você saber o nome dessa arma específico, deixa aí nos comentários Mas essa é muito insana e tem 99 balas galera, mano, é muito tiro E é claro, a gente vai gastar monstros, então tô também aqui com colete a prova de balas né Mas agora vai ser a prova de monstros E tô levando aqui uma comida também galera Beleza, eu já mostrei pra vocês as armas mano E agora chegou a hora da gente ir pra essa vila assombrada mano Tá tudo escuro galera, e os monstros são muito loucos cara Com certeza vai ter horas galera, que vai aparecer monstros mano Que vai dar muito medo Nossa, eu tô tremendo de medo Mas tá, agora sem enrolação, bora ir lá mano Como tá muito escuro galera, eu vou ter que ir colocando tochas no caminho mano Mas bora ver os monstros que a gente encontra nessa vila Bora ver aqui, olha mano Sotirial Villegist É o nome da vila aí, bem esquisito E olha esse lugar mano Já começou a dar medo daqui galera Eu tenho medo Tá galera, já tô aqui na vila mano Tem uma casinha aqui galera Eu tô com medo de entrar galera Tá mano, pelo menos não tem nada Mas eu vi que ali pro lado tem um cemitério galera Eu tô escutando uns barulhos estranhos Vindo de lá mano Bora ver galera Mano, tem alguns bichos lá galera Vocês tão vendo também mano? Não, não Já vou pegar minha arma aqui galera Velho, que medo de ver alguma coisa atrás de mim aqui Mas bora ver Mano Que isso galera? São zumbis galera Tá cheio de zumbi no cemitério mano Olha, mano, os bichos são muito rápidos galera Velho, vai ser esses aqui os primeiros monstros que a gente vai caçar mano Eu abri essa porta galera E vai dar ruim mano Mas vai lá galera Pera se eu consigo se acertar daqui mano Eita galera Pera Boa, matamos um Eita Mano Esse bicho é muito rápido galera É meu Eu tô vendo mais dois aqui galera Pera Pera Pera, a bala acabou A bala da arma acabou Nossa Véi Nossa galera Calma aí que a bala acabou Véi Mano Que medo galera Olha aí como eu tô tremendo de medo Nossa Que isso Mano Não dá galera Não dá Que isso Olha essa merda aqui mano Coisa horrorosa Tá Eu tô vendo que tem mais um né Que passou por aqui Pô ele tá aqui Véi Do nada o negócio aparece Afraid de mim Bala na cara dele Tá galera Recarreguei todas as minhas armas aqui mano E bora ver se tem alguma coisa Nesse tipo de igreja Véi Véi eu tô com medo galera Mano Eu tô com muito medo Eu acho que não tem Véi Que que é aquilo ali Mano Que desgrão é aquilo ali É você Satanás Mano É o demôn Mano Faz o Satanás correr Véi Que medo galera Mano Olha o negócio Dropou carne mano Cê tá doido Faz churrasco de capeta Beleza galera No cemiteiro A gente acabou mano Bora andar mais aqui Nessa vila Com todo cuidado aqui Com muito medo Mas bora ver O que mais Quais outros monstros A gente encontra Tô vendo alguma coisa ali Naquele celeiro Véi dos Que quilo mano Que bicho aquele galera Ah eu não sei Véi também não precisa de mim Pronto Mano Olha esse bicho galera Eita Calma Eita Agora ele veio Nossa veio dois Terminou de matar Eu tô com muito medo de ficar Que que Mano Mano do céu Mano Mano Que bi Olha lá mano Ó tem outro ali Véi Pera Bora matar mano Olha essa merda Vindo em cima de mim Véi Mano Olha o tanto de vida Que esse negócio tem Matamos Véi Olha esse bicho galera Olha o demônio Cê tá doido Mano Que barulho é esse galera Ué que é isso Véi Mano Que susto Véi Eu vou fugir O negócio tá voando O negócio tá voando Corre Olha eu tô escutando Olha o barulho que faz Olha ele ali mano Tá mas eu acho que a gente já conseguiu fugir daquele bicho que ficava voando velho E o negócio não morria galera Agora bora mano Vim pra esse lado aqui Que tem Que aquilo ali Que aquilo ali Que que é isso Mano Galera é um esqueleto Isso não faz sentido nenhum Olha esse esqueleto galera Caraca mano Nossa Morreu Olha Já põe espada galera Que doido mano Olha que consegui matar os dois Tá mano Eu tô vendo que tem uma casa pra esse lado aqui galera E bora então entrar Nessa casa velho Já avisei que vai dar merda isso Tá galera Se liga só Nessa casa Vou jogar essa espada fora Que eu não quero isso não Eu quero minhas armas Ultra potentes aqui E agora a gente vai ver O que que tem Nessa casa Deixa eu pegar minha arma mais forte aqui Que isso velho Olha Precisa mensagem pra mim Eu espero Que você esteja aqui Não vou entrar mais não Vou embora Mano Isso aqui tá me dando medo já galera Mas mano A gente tá armado Eu vou pegar a arma mais forte Eu tenho aqui Ih Eu tô vendo a grana ali Não é? É a grana O negócio tá com olho vermelho Olha aqui galera Vou matar mano Caraca Olha Subiu pra esse cara Tá correndo de mim Eu não estou com medo né Não o gato vim sem de mim Boa matei uma Matei uma Agora é só essa aqui Crem em Deus pai Um demônio Véio Que que mais deve ter Nessa casa galera Que susto mano Tá Deixa eu pegar aqui Essa arma aqui E bora subir com todo o cuidado do mundo Né Tem mais alguma coisa aqui Galera Parece que aqui não tem velho Ó Aqui também não galera Isso é um banheiro né velho O que é Mano 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 do céu Mano Mano